2020 iniciou e as expectativas eram muitas, mas de repente tudo mudou. A saudade que já era grande ficou ainda maior. No pátio vazio consigo ouvir as conversas e risadas. Sirene tocando. A lembrança daquela aula inesquecível. Da amizade inseparada, como é bom estar juntos. Tivemos que nos adaptar ao novo normal, uma nova forma de ver o mundo. Aprendemos que mesmo distantes fisicamente, podemos estar sempre juntos. Nossos incríveis professores nos mostraram que ensinamentos e aprendizados vão além da sala de aula. E que a nossa casa é uma extensão da escola. Pois somos como uma verdadeira família. Presencial, online ou híbrido. Não importa como será o futuro, estaremos sempre preparados. E unidos para os novos desafios. Colégio Milênio, educação de excelência para construir o futuro. Não importa como será o futuro. Não importa como será o futuro. Sim.